Cá entre nós com Nelson Marques, todas as quintas-feiras uma entrevista inédita para você. Olá pessoal, o Cá entre nós está no ar. Sejam todos muito bem-vindos. Quero agradecer a você que nos segue nas redes sociais e que constantemente também está enviando o seu e-mail, sugerindo as pautas a serem tratadas aqui no nosso programa semanalmente. Lembrando que se você ainda não se inscreveu no canal, por favor, inscreva-se, ative o sininho para receber as nossas notificações, aproveita que você está por aí e dá aquele like e, é claro, comentem e divulguem os nossos vídeos nas suas redes sociais e também nos seus grupos de WhatsApp. Olha só, o assunto que nós vamos tratar hoje aqui no nosso programa vai ser energia fotovoltaica no Brasil. Solta a vinheta! Hoje o nosso entrevistado é engenheiro eletrônico com larga experiência na implementação e desenvolvimento de projetos na área de energias renováveis em Portugal e no Brasil. Mestre em engenharia de produção e pesquisador na área de energia solar pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, no grupo Criação. É também CEO da empresa Enerbras, uma empresa brasileira sediada em Natal, Rio Grande do Norte, locacionada para o desenvolvimento, gestão de projetos, construção, operação e manutenção de usinas solares fotovoltaicas. Seu objetivo é a implantação no Brasil do know-how adquirido por sua equipe técnica ao longo de anos na Europa, melhorando assim a nossa qualidade de vida e das gerações futuras, cuidando ao mesmo tempo do nosso ambiente. A Enerbras desempenha atualmente um papel de liderança na indústria fotovoltaica no Brasil, suportado pela grande experiência e presença internacional. Muito obrigado por aceitar nosso convite, Hélder Ferreira. Seja muito bem-vindo ao Cá Entre Nós. Olá, Nelson. Bom dia. Eu é que agradeço o convite. É um orgulho para mim muito grande poder estar aqui, ou melhor, estar cá entre nós para partilhar um pouquinho sobre essa área da energia solar, nomeadamente a fotovoltaica, em que existe a nível nacional um grande foco, todas as câmaras estão viradas para a energia solar por causa desta questão do possível apagão, da falta de energia, enfim. Então as pessoas estão a querer se informar, estão a buscar informações para perceber até que ponto é viável ou não investir em energias renováveis, no caso da energia solar. Então agradeço, Nelson, o convite. Espero poder contribuir com informações que possam ajudar alguns dos nossos telespectadores e ouvintes. Sem dúvida, Hélder. Eu que agradeço a sua disponibilidade. Sei que nós estamos aí no meio do teu trabalho, no meio do dia, no comecinho do dia, mas eu sei que você já deve estar no meio porque tantas atividades você tem. Te agradeço por você confiar no nosso trabalho e também poder passar um pouco dos seus conhecimentos a respeito da energia fotovoltaica. Hélder, assim como todas as coisas que existem, a energia solar também teve um começo. Isso quer dizer que houve alguém que desenvolveu esse sistema, criando assim um ponto de partida para a construção da história da energia solar até os dias de hoje. Qual é a origem da energia fotovoltaica? Bom, o interesse... Bom, o interesse da energia solar sempre existiu, desde os primórdios da Terra. O Sol sempre foi o nosso grande astro e que ajudou em muitas coisas. Num caso específico aqui, que de certa forma nos interessa, que tem a ver com o efeito fotoelétrico, bom, ele foi, de certa forma, descoberto em 1839 por um físico francês que se chamava Alexander Becquerel e isso deu início aos estudos que foram, entretanto, começando a ser desenvolvidos para chegarmos até ao dia de hoje. Para ser desenvolvido em termos industriais, essa partida deu-se em 1954, quando o Calvin Fuller conseguiu fazer a dopagem do silício, que aí estava um grande segredo. E depois o Russell Hall conseguiu desenvolver a célula solar fotovoltaica que nós conhecemos nos dias de hoje. Então esse foi o grande início, no fundo, da energia solar fotovoltaica. Já tem muitos anos, ao contrário do que muita gente pensa. Verdade. Vem de ao longo aí, né? É. Mas ainda estou falando um pouco sobre essa história da energia solar, eu te pergunto, quando se iniciou a utilização dos painéis solares? Olha, o primeiro painel solar com a configuração dos que nós conhecemos hoje em dia, ele foi criado em 1958, ok? Foi um painel de 1 Watt que ele foi anexado a um satélite, que se chamava Vanguard 1. Ele foi enviado para o espaço. Então, nós podemos, de certa forma, dizer que os painéis fotovoltaicos começaram a ser testados e a chegar-se à conclusão de que eram viáveis para serem produzidos em escala, através da procura no espaço. A NASA foi dos primeiros a utilizar os painéis já com dimensão que nós conhecemos hoje, já estão lá em cima na estação espacial já há mais de 40 anos, a funcionar os mesmos. Portanto, ou seja, significa que foi a indústria espacial que permitiu o grande impulsionamento dos painéis fotovoltaicos no mundo? 63 anos atrás. Por aí, ainda não tem nascer, mas a história diz-nos isso. Foi fácil descobrir porque é a minha idade, eu sou de 58. Ah, está vendo? Engraçado. Você é da época dos primeiros painéis fotovoltaicos a serem industrializados. Não estou tão fora assim, estou bem atual. É bem atual, está vendo? Está na moda, está na moda. Está na moda, é. Trazendo para essa realidade, agora para os dias de hoje, é viável a energia solar no Brasil? Sim. Se há país no mundo em que a energia solar é viável, esse país é o Brasil, tá? É verdade. Para você ter uma pequena ideia de quanto é viável aqui, julgo que é do conhecimento geral que a Alemanha é um dos países que mais investe em energia solar, ok? E nós comumente dizemos que o melhor local de radiação na Alemanha tem 5 vezes menos radiação solar do que o pior local de radiação no Brasil, ok? E a Alemanha, ela tem cerca de 70, 75 gigawatts de energia solar instalada e o Brasil tem 0, enfim, poucos por cento. Então, significa que há muita coisa a fazer. Há muito trabalho a desenvolver. Nos últimos dois anos tem havido, de facto, um grande impulso, ok? Uma grande aposta, grandes investimentos em energia solar e o caminho está por aí. O Brasil, de facto, tem condições excelentes, nomeadamente onde eu me encontro, aqui no Nordeste, tem condições fantásticas de radiação, números de dias de sol por ano são extraordinários aqui. É praticamente todo o ano com sol. Poucos são os dias de muita chuva. Então, o Brasil tem tudo para dar certo. Essa era uma das perguntas que eu ia te fazer de como está esse mercado de energia solar aqui no Brasil. Acho que tem muito espaço aí para se ganhar, não é? Sim, tem muito espaço. É verdade, tem muito espaço. Neste momento existe, de certa forma, o foco em grandes projetos de energia fotovoltaica que estão a ser desenvolvidos, nomeadamente aqui no Nordeste, mas de há uns anos para cá começou a se criar o conceito de que é possível gerar a própria energia em casa, no comércio, na sua indústria. Então, as pessoas estão muito interessadas em saber como é que isso funciona, o que é que é preciso fazer, se é preciso um projeto, se qualquer pessoa pode colocar as placas em casa, que equipamentos são necessários. Então, está acontecendo no momento essa procura por informação, porque as pessoas querem investir, as pessoas estão preocupadas com a questão energética e esse é um dos caminhos para resolvermos esse problema. Essa questão burocrática para as energias fotovoltaicas e residências já estão mais facilitadas? Como é que está essa questão dos governos? Papelada para virar isso. Certo. Bom, eu vim para cá, eu sou português, não sei se deu para entender aí no sotaque. Ah, mas um pouquinho, eu pensei que você era alemão, mas depois... Não, é por causa dos meus olhos azuis, não é? Sim, sim. Mas não, é pelo sotaque mesmo. Eu estou cá há 10 anos, portanto, eu já trabalhava nesta área em Portugal. Há 10 anos atrás percebi que estava sendo criada uma legislação para sustentar, de certa forma, para, enfim, credibilizar a energia solar. Então, eu vim para cá em 2012, tenho a empresa desde 2012 e eu estou a acompanhar desde o início toda essa evolução, desde a legislação e tudo isso aqui no Brasil. Foi criada na época, portanto, a Resolução Normativa 412, que é a base de todas as questões técnicas que existem no momento. A burocracia, de facto, ela não é muito grande, tá? Basicamente, você tem que dar conhecimento à concessionária da sua zona de residência de que pretende instalar. Portanto, uma equipe técnica, uma empresa com um engenheiro, se possível, com um engenheiro que saiba o que está fazendo, vai apresentar um projeto na concessionária, a concessionária vai analisar esse projeto, verificar quais são os equipamentos, são equipamentos que têm algumas características muito importantes e depois de aprovado, é feita a instalação e em poucos dias é feita a ligação, vistoria e ligação da usina. Então, em termos burocráticos, não é nada que alguém que tem uma residência e queira instalar um sistema em casa não demora um mês para estar gerando energia na própria casa. Que beleza. Realmente, é rapidinho. É rápido, é. E você tem uma ideia de quantos sistemas fotovoltaicos já estão instalados no Brasil hoje? Sim. Pronto. Dados bem recentes. Ok? Eu posso dizer que foi feito agora um estudo pela B Solar. Dados bem recentes informam que nós já temos cerca de 7 gigawatts em energia solar distribuída. Ou seja, distribuída. Porque nós dividimos em dois grandes campos. a geração distribuída, que é aquela geração em pequena escala para habitações, portanto, residências, comércio, indústria, rural, e por aí vai. E depois existe a centralizada, que são aquelas grandes usinas que vão gerar energia para o governo, para ser, enfim, comercializada a nível nacional. Para lidar em termos de números unitários, nós temos cerca de 576 mil unidades geradoras no Brasil. Já é um número interessante. Essa era uma das próximas perguntas que eu ia te fazer. Não vou te fazer. Você meio que já respondeu na anterior, mas acho que é bacana a gente reforçar da viabilidade, porque a gente vê a viabilidade realmente das placas fotovoltaicas no Brasil, que é por que o pessoal sempre se ouve dizer que no Brasil pode se tornar um grande produtor de energia solar. Mas você mesmo disse por conta, inclusive, da extensão territorial e da capacidade de absorção das energias. O Brasil já é um grande produtor de energia renovável através das hídricas. O Brasil tem uma grande potência instalada em hídrica, se eu não estou em erro, de 110 gigawatts de potência hídrica. Mas isso também causa um problema, que é que o Brasil fica muito refém da questão da falta de água, da questão da seca, porque dependemos muito da hídrica, que é isso que está a acontecer agora. Então é bom, no momento, é bom para o Brasil ou para qualquer país no mundo sempre diversificar a sua matriz energética, para não depender apenas de uma tecnologia. É bom ter solar, é bom ter eólica, é bom ter hídrica, é bom ter biomassa, gás natural, enfim, por aí vai. E o Brasil tem potencial para tudo isso. É só mesmo, de facto, haver incentivos, estratégias políticas para que, de facto, o foco de momento, por exemplo, passe a ser o solar, que é aí onde se pode fazer muita coisa. Porque, por exemplo, a eólica. A eólica é a segunda fonte de energia de maior escala no Brasil. Existem cerca de 20 gigawatts a serem produzidos. Mas, onde o Nordeste é o grande foco, ok? O Brasil precisa de perceber que, se existe uma grande linha de transmissão, grandes investimentos feitos no Nordeste para a eólica, é aproveitar essas linhas de transmissão, esses estudos que já foram feitos, e investir em solar, criando sistemas híbridos, que é eólica, junto com o solar, para rentabilizar essas linhas de transmissão e dinamizar a energia solar. Portanto, eu acredito, inclusive, a gente vê alguns sinais de que isso vai ser feito, isso está sendo estudado e esse é o caminho, sem dúvida. Tá. O Helder, tem como a gente saber, você já meio que disse aí, que acho que são 7 mil quilowatts, né? Que já é o potencial. 7 giga, né? 7 giga de energia distribuída. Energia solar, a solar total são cerca de 10 gigawatts. 10 gigawatts, tá. E tem alguma forma de saber como ela pode ser expandida no nosso território? Bom, ela expandida pode ser, de facto, basta, eu não sei contabilizar assim na perfeição, mas basta uma área muito pequena como, sei lá, metade do estado de Sergipe com placa solar que abastece o Brasil todo. Entendeu? Então, basta uma pequena área só com, claro que isso é, tecnicamente pode ser impossível, mas eu estou-lhe a dar uma pequena ideia, basta uma pequena área no Brasil, nos melhores locais do Brasil que abastece o Brasil inteiro. Agora, claro que isso não pode ser feito assim, tem que ser feito com estratégia, com seletividade e tudo isso. O Brasil tem potencial, o Nordeste pode ser um grande exportador de energia, exportador e importador, claro. O Brasil é visto como um país continental, então a gente até fala em exportação interna, mas pode ser um grande produtor de energia, porque tem todas as condições para isso, não tem como falhar. Welder, essas placas que são adquiridas hoje, elas são importadas ou já tem produção nacional? Nelson, esse é um tema um pouco assim complicado, sabe? Porque existem muitas empresas que dizem que produzem, mas de facto, e vou ser bem sincero, existe uma ou duas empresas que até fazem uma produção interessante no Brasil, mas praticamente todas importam, tá? A maior parte delas, as que dizem que até produzem, importam os equipamentos e depois montam-nos aqui, colocam uma etiqueta como sendo produzida aqui e assim vai, tá? Mas, já respondendo um pouquinho à frente à sua dúvida, a maior parte dos equipamentos vem da China, tá? A China é o único país no mundo que produz o silício já, enfim, em dose industrial para poder ser utilizado na fotovoltaica através da gente chama wafers que é uma célula de silício que é o que vai fazer depois o efeito edupado, é feito o efeito fotoelétrico, enfim. Então, a China é o grande exportador, tá? depois existem alguns países que fazem produções com mais qualidade ou menos qualidade. O nosso foco, por exemplo, da nossa empresa, da Enerbras, a gente só trabalha com placa da Alemanha, a Citec. Ah, tá. Então, o nosso foco é trabalhar com qualidade equipamentos de primeira linha. Agora, existem, a maior parte das empresas, eu acredito, 90%, trabalham só com placa que vem da China. É o caso da Gink Solar, é o caso da Zen Shine, Canadian Solar, e vai, muita, Canadian, pronto, tem muitas marcas aí no mercado e são boas e funcionam bem, sem dúvida. É como os carros. É como os carros, há carros, todos os carros funcionam. Ops, acho que a sua tela virou aí. É, a minha tela virou, peço desculpa porque acabaram de me ligar. Vai ter que cortar. É o problema de ligar pelo celular, não é? Não, fique tranquilo, isso acontece, não tem problema nenhum. Se quiser repetir a questão. Não, tranquilo, isso acontece mesmo. Helder, em percentual, o consumidor residencial hoje representa o quanto do consumo de energia. Certo, de facto, o cliente residencial representa a maioria de instalações fotovoltaicas em geração distribuída. representa cerca de 72%. 72% dos projetos instalados no Brasil são residenciais. Ok? Posso lhe dar outra informação, cerca de 17% são instalações em comércio, cerca de 8% são instalações rurais e temos cerca de 2% em industriais. Ok? Depois, o restante tem poder público e por aí vai. isso é uma pergunta interessante que você falou aí e eu queria te fazer. O setor público não é muito explorado nessa questão ainda de placas fotovoltaicas, não é, Helder? É. Bom, aí entramos numa questão que eu, de facto, enfim, tenho algum receio em falar, mas em falar por falta de conhecimento, nada por outras coisas, mas tem a ver, de facto, com a capacidade do momento, não é, de poder-se investir, não é, nessas, porque existem prioridades e claro que a energia é uma grande prioridade. Há muito o que fazer, há muito o que investir. Agora, eu também acredito que pode haver uma, pode haver alguma estratégia para esperar que os custos barateassem porque isso já aconteceu, não é, o produto, o negócio já existe há 10 anos no Brasil, nós poderíamos dizer que o sistema era muito caro 8 anos atrás, 7 anos atrás, agora é assim, em 10 anos o custo baixou 80%, o produto tem muito mais por onde baixar. Então, acredito que sim, já ouvi falar em alguns projetos aí de incentivo do poder público, portanto, com subsídios para se poder começar a dinamizar essa questão em edifícios públicos. O próprio Ministério da Economia já deu exemplo, já fez uma instalação lá, fotovoltaica, de alguma capacidade, que está a produzir salvo erro há 3, 4 anos, lá no Ministério e na própria ANEL, não é? É, porque você pega aí toda essa, toda a parte pública, o que tem de, 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 como se diz, de edifícios, de edifícios, muita coisa, muita coisa, o que gera, não é? É verdade. Dá para se fazer uma economia bem grande, não é? muito grande. É, André, e até porque, desculpe interrompê-lo, até porque o Estado tem que ser o primeiro a dar o exemplo. Então, ao fazer esses projetos, vai criar confiança no mercado e nas pessoas para que também possam seguir os bons exemplos. Claro, sem dúvida. E me diria a parte rural. O que que você me disse sobre a parte rural? O pessoal tem aderido? Sim, tem aderido. Até porque nós temos 8% das instalações que já são distribuídas, 8% é para rural. No rural, existe uma coisa muito interessante, que é a questão dos financiamentos. A parte rural tem financiamento com um subsidiado, que facilita, com taxas de juros, muito interessantes. Contudo, tem um pequeno item, que é a tarifa de energia rural é muito baixa. Então, como esse fator é que vai definir o payback dos sistemas fotovoltaicos, existem projetos que precisam de 7, 8 anos, 10 anos para terem o seu retorno. Isso afeta um pouquinho às vezes a decisão do agropecuário, que até quer investir, mas tem esse retorno um pouco ao longo do tempo. Bom, não deixa de ser um fator que vai bloquear, mas prejudica um pouquinho. Mas, quer dizer, tem a situação da balança, não é? Ok, tem a tarifa baixa porque é agropecuário, mas depois tem a questão do fotovoltaico que vai contribuir para a eficiência do sistema, mas que mesmo tendo um retorno ao fim de 8, 10 anos, sabemos que o sistema fotovoltaico garantia de 25 anos. Então, isso ajuda a finalizar a decisão, não é? O Helder, como que faz a distribuição de uma energia que excede ao teu consumo? Eu posso transferir, ela volta para a concessionária, eu posso utilizar em outro imóvel meu, por exemplo, a distância? Muito boa questão. Muito boa questão, Nelson. Isso é muito importante para as pessoas ficarem bem informadas. e cá entre nós eu vou explicar como é que isso se faz. O que está previsto na legislação é que uma unidade consumidora, não é? Tem uma entidade de pessoa física ou pessoa jurídica, pode gerar em excesso, pode ter um excedente e esse excedente pode ser utilizado em outra unidade consumidora desde que possua o mesmo CNPJ ou CPF, ok? Mas, essas unidades consumidoras têm que estar dentro da abrangência da distribuidora, tem que ser a mesma distribuidora. Eu gero, exatamente, eu gero aqui Natal, a distribuidora aqui é COZER, eu não posso gerar aqui para utilizar numa casa de praia em João Pessoa, lá já é Energiza, então eu não posso fazer essa troca entre as distribuidoras. Desde que seja da mesma concessionária onde ela atuar você pode colocar quantas casas você quiser ou quantos não há limites você quiser, desde que você tenha um local específico para gerar essa energia. É, o nosso estado aqui Natal, que é um estado de muito veraneio, é muito comum as pessoas terem uma habitação aqui na cidade e uma casa de praia numa localidade próxima, então eles fazem isso, eles vivem num apartamento aqui Natal, colocam o sistema na casa de praia que o consumo lá até é menor e o excedente é para usar aqui no apartamento. E como que funciona essa questão de bifásico ou trifásico? Eu sei que me parece que tem um valor fixo que você tem que pagar, de qualquer maneira quando você paga para concessionária é um valor fixo dependendo de se é bifásico ou trifásico. Exatamente. É indiferente se é monofásico ou trifásico para a seguinte situação que é o cliente tem que pagar 100 kW de taxa mínima. O que acontece ser trifásico ou monofásico é que varia o valor. Se for trifásico corresponde a cerca de 80 reais por mês se for monofásico corresponde a 25 reais por mês de taxa mínima que o cliente tem que pagar. Mas é baseado nos kW que são utilizados são 100 kW para cada que tem que pagar. É. o cliente pode até gerar 500% a mais de energia mas tem sempre que pagar a taxa mínima que é pelo uso e utilização da rede no final do mês. 100 kW. Tá. O Helder, você como um experto no assunto poderia nos dar algumas dicas sobre como escolher um bom sistema fotovoltaico e que não seja muito caro? É, eu sempre digo aos meus clientes Exatamente. Bom, eu sempre digo aos meus clientes que quando se vai comprar um sistema fotovoltaico as pessoas têm que perceber que estão a comprar um sistema que de facto não é propriamente barato é um sistema caro e que é para muitos anos é praticamente para uma vida. Então, essa questão de que eu quero comprar mas barato tem que ter muito cuidado nisso. porque muitas vezes o barato sai caro, não é? Isso em Portugal é assim que a gente fala acredito que aqui também, não é? Então, é preciso ter muito cuidado. Também se diz já no mercado que os seus equipamentos são chineses também existem equipamentos chineses bons. Agora, temos que perceber a precedência, temos que fazer pesquisas no Google, ver o que dizem muitas, o que dizem as pessoas em termos de avaliação e cada um tem que saber a estratégia que vai definir. eu já lhe comentei e a nossa estratégia da Narvaise é de facto tentar trabalhar com os melhores equipamentos do mercado e não com equipamentos de segunda, terceira linha. Para mim, é muito importante a sugestão que eu dou a quem quiser comprar um sistema que tenha muito cuidado na compra da placa mas principalmente na compra do inversor. Eu posso falar daquele com quem eu trabalho mas eu peço desculpa, eu vou evitar falar nos outros para não criar às vezes aqui algum problema. Mas, por exemplo, nós optamos por trabalhar com frónios que é de facto um dos melhores inversores do mundo. Isso é fácil pesquisar e verificar. Também no início até pensamos em trabalhar com ABB e SMA que também são equipamentos de top mas infelizmente eles não estão no Brasil então aquela parte de assistência pós-venda não seria dada com tanta qualidade que é isso que nós também buscamos sempre nos nossos projetos. Estarmos sempre presentes e se for necessário interagir com o cliente em resolução de alguma questão da varia que possa existir então escolhemos marcas que já estão cá no Brasil e a frónios é um exemplo concreto concreto disso. Então muito cuidado na escolha do inversor porque o inversor é o coração do sistema e também cuidado na escolha da placa. Obviamente tem que ter muito cuidado na escolha do parceiro com quem vai fazer o projeto e aí sim entra também a questão do barato sai caro. Isto é um negócio muito interessante que está começando tem muita gente formada na área já com muita capacidade técnica mas está muita gente emigrando de outras áreas de negócio para fotovoltaica áreas que até nem tem nada a ver com essa área mas parece que quando alguém migra já é um experto com muitos anos e que já percebe de tudo e muito cuidado com isso porque há muita gente fazendo coisas muito erradas utilizando cabos que não são específicos para aquela característica não sabendo dimensionar o sistema e isso pode trazer problemas no imediato tá Helder a Enerbras faz inclusive a instalação ou não ou ela só fornece os equipamentos não nós vendemos os sistemas completos fazemos o projeto fazemos o projeto o orçamento fazemos a instalação fazemos tratamos toda a conexão junto da concessionária e fazemos obviamente o que eu posso vendo acompanhamento monitoramento das instalações tá e qual a diferença ou melhor aonde utilizar um ou outro entre os inversores e o microinversor olha o microinversor é é um sistema que deve ser utilizado normalmente quando a gente tem muitas águas com com várias inclinações então porque uma inclinação com placas ligadas às mesmas placas com inclinações diferentes vai prejudicar o rendimento do sistema então não podemos misturar nesse caso quando falamos de instalações pequenas de pequena dimensão de 10 20 placas pode fazer sentido utilizar microinversores ok ele vai de placa em placa não é isso o microinversor ele vai em cada placa faz placa em placa é nós por estratégia nossa nós não não usamos por norma microinversores é um sistema mais económico mas que a médio longo prazo é complexo porque depois é preciso adquirir o cliente quer fazer um upgrade então tem que ser aquela placa com aquelas características com aquele microinversor às vezes fica difícil conseguir encontrar esses equipamentos disponíveis no mercado então enfim nós por estratégia comercial e técnica principalmente técnica optamos por não não estar a trabalhar com o microinversor mas respeitamos quem trabalha e sabemos que funciona e por aí vai bom Helder cá entre nós o que podemos esperar o que podem esperar os consumidores brasileiros dessa aprovação da PL 5928 lá na Câmara dos Deputados os que já estão gerando a própria energia serão prejudicados? não essa é uma das grandes questões que está aqui em cima da mesa muitos clientes me ligam Helder eu vou ser prejudicado o que é que me vai acontecer não quem já tem a instalação e quem fizer a instalação até a promulgação do projeto de lei 5928 não vai ser não vai entrar nas novas regras vai ter 25 anos de direito adquirido não vai ter vamos falar assim não vai ter que pagar esse imposto que vai ser criado de certa forma que é um imposto que eu desde já começo a dizer que acho que é justo sobre a geração da sua própria energia sim bom é um pouco discutível quando eu estou gerando aqui e você está achado por estar a gerar aqui mas assim eu sei que o foco da criação dessa legislação era eu vou lhe dar um exemplo bem concreto existem por exemplo no mercado a possibilidade de você fazer um condomínio solar onde você tem alguns milhões para gastar você investe no interior aqui do Rio Grande do Norte em Caicó e depois vai gerar para utilizar a energia aqui em Natal na cidade distribui ou seja você vai utilizar a rede o caminho é como você vai comprar o gás e você tem que pagar também os custos do gás chegar aqui então é justo é justo isso não nas percentagens que começaram a ser definidas há dois três anos atrás pela Aniel que eles queriam criar uma taxa de 60 e tal por cento é uma coisa doida de loucos mesmo mas que houve uma grande revolta a nível nacional que fez com que o próprio parlamento o deputado Lafayette tomasse a iniciativa de vamos criar uma legislação que seja justa e equilibrada para todos e acho que conseguiu vai ser criada uma pequena taxa que só vai entrar em vigor gradualmente ao longo dos anos quem fizer o sistema daqui a dois anos só vai começar a pagar uma taxa muito pequena sobre uma pequena parte da tarifa e depois vai ser um aumento gradual que vai terminar em torno salvo erro dos 20 e tal por cento no máximo então é assim isso não vai viabilizar a energia solar está certo? vai continuar a energia solar a ser viabilizada até porque a inflação os custos de energia essas bandeiras vermelhas tudo isso já contrapõe a questão do imposto que vai ser criado porque a energia solar vai compensar esses aumentos que vão aparecer na conta que se não fizermos algo de imediato vão ser cada vez maiores entendeu? Então é assim a energia solar fotovoltaica geração distribuída está iniciando eu posso dizer isso ainda é um projeto é um produto que vai estar aí no dia a dia durante ainda vários anos e as pessoas já podem ter confiança nele até porque não há ninguém que não conheça alguém que já tem um sistema e se o sistema foi feito por uma empresa profissional que sabe o que está fazendo com certeza só tem que falar mal não tem como falar errado do sistema porque ele funciona tem provas dadas já Helder a Enerbras atende só o Rio Grande do Norte não não nós atendemos nós de momento estamos a atender desde o Rio Grande do Norte até Sergipe portanto fazemos Rio Grande do Norte Paraíba Pernambuco Alagoas e Sergipe que já é uma área considerável grande cerca de 20 20 milhões de unidades cerca de 10 milhões de unidades consumidoras nesta área toda é o Portugal é a minha pátria são cerca de 10 milhões de habitantes aqui estou a falar de unidades consumidoras então é uma área muito interessante já pensou em montar uma franquia da sua empresa? bom nós fizemos esses estudos lá atrás mas optamos por não fazê-lo porquê? porque iríamos ter que banalizar o nosso produto e nós não queremos isso queremos fazer preferiríamos fazer menos mas bem feito com qualidade e que se o cliente precisar de nós nós estejamos lá no dia seguinte se possível no mesmo dia mas no mínimo no dia seguinte estejamos lá para resolver alguma questão que seja necessária mas o nosso foco é um excelente pós-venda estarmos presente do lado do nosso cliente e fazermos o melhor porque se nós entrássemos por aí iríamos passar a ter um produto que era vendido de qualquer forma através de uma tabela de preços onde não devíamos ter a qualidade o expertise técnico personalizado para cada um então nós nós não queríamos isso então difícil acompanhar difícil acompanhamento de tudo isso não é Helder? é nós queremos um projeto sustentável de longo prazo então fazemos as coisas com calma bem feitas poxa vida Helder olha o tempo passou não passou voou entendeu você é um cara que explica muito fácil domina obviamente aquilo que você faz só tenho a agradecer esse seu bate-papo aqui conosco tenho certeza que os nossos seguidores aí vão amar as suas explicações e agora Helder eu vou deixar um espaço aqui para você mencionar aí os seus contatos da sua empresa e também deixar uma mensagem para os nossos seguidores certo bom primeiramente dizer Nelson mais uma vez muito obrigado pelo seu convite acho que você conseguiu definir aqui um tema muito interessante de momento eu espero ter estado à altura e contribuído com alguma informação a nossa empresa é Nairbras nós fomos a primeira empresa a instalar um sistema de geração distribuída aqui no Nordeste em 2012 estamos aqui portanto a caminho dos 10 anos já temos cerca de 500 instalações em todo o Nordeste fizemos a primeira usina aqui no Rio Grande do Norte em Natal aqui em Punta Negra e fizemos também a primeira instalação em Sergipe numa pequena cidade que se chama Itabaiana então nós já temos um know-how muito grande somos uma empresa muito sólida e de facto como eu já referi ao longo da entrevista o nosso foco é trabalhar com qualidade equipamentos de primeira linha e tornar o projeto personalizado às necessidades do cliente e com o pós-venda que de facto basta vocês consultarem nas redes sociais e por aí vai confirma o que eu estou dizendo opa virou um pouquinho Nelson não sei se me está a ouvir acho que estou te ouvindo mas está com a aí pronto já voltou ao normal tranquilo ligaram de novo eu peço desculpa então não sei se quer que eu recomeço posso continuar então não pode pode continuar é dizer o seguinte nós estamos aqui em Natal Ponta Negra é onde temos a nossa sede a nossa matriz temos também estamos a abrir em Recife a nossa filial o nosso contacto podem nos contactar de várias formas por e-mail através do geral arroba enerbras traço energia ponto com ponto br ou então através do whatsapp o ddd 849 8801 4288 e será portanto entrar em contato com o nosso departamento de orçamentação que dará todas as indicações para podermos apresentar algum orçamento sem compromisso ok olha enquanto o Helder está falando nós colocamos aí no rodapé da telinha aí os dados da empresa do Helder Helder mais uma vez muito obrigado aí por você nos considerar essa entrevista desculpa atrapalhar o horário do seu trabalho mas a gente tinha que escolher uma hora para se falar não é verdade ok muito obrigado você pode ter certeza que foi de grande valia as suas informações valeu fico muito feliz fico muito contente obrigado Nelson até breve um abraço até mais tchau tchau conversei com o engenheiro eletrotécnico e CEO da empresa Enerbras Helder Ferreira semana que vem teremos uma nova entrevista sempre sugerida aqui por você você que nos segue nas redes sociais e que também envia os seus e-mails semanalmente sugerindo sugerindo as pautas a serem tratadas aqui no nosso programa se você ainda não se inscreveu no canal por favor inscreva-se ative o sininho para receber as nossas notificações aproveita que você está por aí dá aquele like e é claro divulguem comentem os nossos vídeos nas suas redes sociais e também nos seus grupos de whatsapp a todos que ficaram conosco até agora nosso muito obrigado pelo carinho da audiência e até a semana que vem se Deus quiser solta a vinheta e até a próxima